90 milímetros já subiu o peixe para a porca de madrugada riqueza das águas, graças a Deus riqueza da terra na no show nada A CIDADE NO BRASIL 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 Braissanto, 4 de Março, depois do meio-dia. O tempo está nublado, o clima está bom e eu vou tirar uma soneca. Para depois almoçar. A CIDADE NO BRASIL Muito boa tarde, amigos e amigas do Grupo Chuvas pelo Nordeste. Estou aqui novamente no rio Cariúz Nessa tarde de segunda-feira, dia 4 de março, ano 2024 Agora sim, as águas de Santana do Cariri chegou aqui, meus amigos Aqui no sítio Mandacaru, zona rural de Nova Olinda Vejam só como está o rio Cariúz aqui nesse momento, nessa tarde de segunda-feira Bem diferente do que eu gravei pela manhã Pela manhã tinha mais pouca água Mas agora dá para perceber que as águas aumentaram Águas aí que vão em direção ao município de Farias Brito Cariúz, Rio Cais Vai aí em direção ao rio Jaguaribe E seguir destino para o açude de Orois Muita água aqui nesse momento e está aumentando Eu estive lá na passagem molhada em Nova Olinda Mas não foi possível filmar lá Porque o tempo também estava muito apertado Eu tinha que chegar logo aqui no sítio Mas aqui estou eu, aqui no sítio Mandacaru, filmando para vocês Muita água, muita água, graças a Deus Boa tarde, grupo Olha eu aqui de novo Pilões Paraíba Olha aí Tinha acabado de postar o vídeo chovendo naquela região Chegou por aqui, viu Chegou por aqui a chuva Caindo uma chuvinha boa Ali está aberta Está começando a fechar aquela Mais embaixo ali Já está passando Uma aguinha aqui Calçamento Essa chuva Além da lavoura, né Que precisa muito Dá uma melhorada no No clima O calor estava Estava muito Estava muito calor Aí quando caiu uma chuvinha Ontem choveu, né Hoje de novo Acho que no mesmo horário Acho que ontem foi mais cedo Mas está aí A chuvinha Acho que ali naquela região Deve estar bem mais forte Naquele setor ali Onde ela começou Mas muito boa chuva E o clima está bem melhor Estava muito quente Muito calor Já deu aquela amenizada Para a gente Acabei de postar Mas olha só Coisa linda, hein Está mais forte agora Olha aí Olha como está aqui Muita chuva Muita chuva Chuva forte Olha Isso é uma benção Meu Deus Isso é uma benção O calor Que estava fazendo aqui E agora Está recebendo Uma chuva dessa Nessa tarde De segunda-feira Só Deus mesmo Para nos proporcionar Uma chuva linda dessa Olha É chuva É chuva Vocalidade de Vizimeiro Do município de Camocim Segunda-feira 4 de março 1h10 da tarde Amém Crango 2h10 da tarde 2h10 da tarde Da料 Leave Olha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL